Do araquê, do araquê, do lado do bocá Deixar todo mundo pulando, que ele morre Ok! Cara, eu não acredito que tu veio, que eu fiz de macumba, puta merda. Vem cá, senta aqui com nós, por favor. Fique à vontade. Olha aqui, Tatau. A Bahia de Todos os Santos, qual o santo? Qual todos? Que santos? Todos os santos. Pobre é aquele que vai pro rodízio e come até passar mal, pra poder valer o dinheiro. É, razão. Ah, é verdade, acho que eu não vou como mesmo. Posso, posso. Mas que coisa linda, que legal que o sr. Madruga veio. Sr. Madruga? Qual é o seu nome, amor? Pedrinho. Pedrinho, você vem de onde? Ah, Pedrinho, você vem de onde? Eu venho da Gardemia. E que merda? É... É, do lado, mas não é bom. A gente vai dar sequência aqui, Pedrinho, fica aqui, por favor. Pedrinho, eu vou te dar rosinha, tá? Aí vai ficar com a rosinha, tá bom? O Tatau fica com a dourada, porque ele brilha sempre. Ok, voo e valendo, foi. Tempo. Pega, pega, Tatau. Tá com tuvelada, tá com tuvelada. Isso, isso, vai. Isso, Tatau. Pega, pega, Pedrinho. Não, não. Vai, Tatau. Cabeçara, cabeçara, Tatau. Joga, joga. Vai pra cá. Ih, tá empurrando. Ok, acabou. Acabou, 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 acabou. Deixa eu ver, acabou já. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. 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 Acabou, rapaz. Mete porrada, Tatau. É vôlei, vôlei, vôlei. Essa porra, vou te ver. Vou te ver. Ah, porra. Deixa eu ver. Tu veio do Tororó. Pra quem não sabe, é um lugar que tem lá na Bahia. Tu foi lá beber água, não achou? Achei. Tororó é um bairro. Aham. Colado ao dique do Tororó. Aham, não conheci. É mesmo, cara? É por isso que eu achei água. Ah, é? Lá tem um dique com água e as pessoas fazem uma piadinha que foi no Tororó e beber água, não achou? Mas esse Tororó citado nessa piada é de Tororó, possivelmente, que é o interior. Eu não entendi porra nenhuma, mas tudo bem. Deixa quebra. Já roubou bala em mercado e bota dentro da cueca? Já roubei. Já? E o que tu fez? Chiclete, eu gostava. Ah, você preferia chiclete? É, eu guardava na cueca e tal. Pode entrar a polícia. Prescreveu já. Olha, ele tem um extermo técnico, que barato. Eu roubava direto também, sabia? A bala, só que aí eu botava dentro da cueca e quando eu chegava em casa eu tava com nojo de comer. Sério? Aí eu andava pras garotas chuparem. Digo a bala, pelo amor, não me vai entender errado. Entendi. Por favor de Deus. Você já teve que ligar aquele chuveiro no conta-gotas pra poder esquentar a água? Sabe aquele chuveiro elétrico? E mesmo assim tu não teve que ficar pulando pra conseguir entrar debaixo? Já, já aconteceu. Já aconteceu? Tu fazia pirocóptero? Que... Não... Ai! Espa! Cara, fazia direto! Engraçado que a gente tenta se preparar, mas ele escapola pela tangente e arma alguma pra gente. E quando eu escapola pela tangente... Perigo puro, né? Mal acostumado você me deixou. Mal acostumado quem? Pronto. Essa música, na verdade, é mal acostumada. Você fala de um jeito tão paterno. Posso deitar no teu colo? Eu vou te explicar melhor. Essa música, na verdade, é de um casal, Meg e Rai, de um grupo chamado, na época, Cabelo de Fogo. Essa música com origem vinda do forró. Aham. E o Araqueto regravou. E aí eu tive que gravar mal acostumado. Mal acostumado você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta... Tatal, você também é percursionista. Então tem muita habilidade com os dedos. Usa isso só na música ou no sexo também. Também. Também? Ah, explica, explica. A gente precisa explorar a região do médio São Francisco, ou seja, e como o continente africano também tem que ser explorado, então a gente faz todo esse processo de exploração, sabe? Entendi. Vai nas regiões baixas, regiões medianas e regiões altas. Até a altura certa, porque não é horizontal, não importa. Gosto de ficar te olhando, passo o tempo imaginando o teu modo de amar. É uma espécie de masturbação? Passo o tempo imaginando. Cada um aproveita do jeito que dá a música. Acabou o tempo. Sei mais. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Ah, não. Quase sacaná. Alguém tem mais alguma pergunta? Vão ficar querendo.